Lápis e borracha na mão e hoje a gente vai desenhar aqui um dos personagens mais favoritos também aí junto com o Sonic que é o Mario e também aqui o chefão dele né, o Bowser se não me engano o nome dele é esse né? Bom pessoal, eu escolhi o Mario pra fazer primeiro tá? E nesse vídeo aqui a gente vai fazer ele primeiro. Na parte 2 a gente vai fazer o Bowser tá bom? Vamos lá, aqui eu vou começar a fazer um círculo que vai ser a cabeça do Mario. Ok? Faz um círculo aí da forma que você conseguir tá? Se você não tiver dificuldade tem que treinar tá bom? Agora vamos fazer um círculo oval bem no meio desse outro círculo. Depois a gente vem com duas linhas paralelas que vão ser as linhas que vai... É que a gente vai fazer os olhos né? Então vamos lá. Aí agora vou fazer uma linha aqui no meio que vai fazer a divisão do rosto. Beleza? Agora pessoal, eu vou vir aqui fazer um outro oval menor que vai ser o nariz do Mario tá? Dessa forma assim. E aí eu vou fazer um círculo que é para os olhos. Vou fazer um círculo aqui e um círculo do outro lado também. Agora pessoal, começa a fazer a construção do rosto do Mario. Vai de acordo com a sua habilidade com o desenho tá? Você vai olhar a referência e vai tentar copiar o mais parecido possível. Ok? Então aqui eu vou fazendo e você vai aí olhando tá? E vai tentando fazer aí também. Vai tentando fazer aí também tá o mais parecido possível. Você vai sempre se desafiando. Se tiver difícil não tem problema. É normal porque você está aprendendo tá bom? E aí você só repete o desenho novamente que aí você vai melhorar tá? Então isso aqui não tem muito o que falar. Eu só vou realmente copiando por cima desses boços que eu fiz. A construção é mais importante que é esse círculo e esses ovais aqui que a gente fez tá bom? Essa construção é importante para a gente ter uma base de como começar a copiar a referência. Tudo bem? Então vai acompanhando aí. Se você é novo aqui no canal e você gosta de desenhar. Te convido a se inscrever no canal. Assiste aí os vídeos. Tem vários vídeos de desenho que eu tenho certeza que você vai gostar. Assiste. Deixa aí o seu comentário embaixo desse vídeo também. De repente você tá querendo aprender algum desenho, algum personagem específico. É só você comentar aqui embaixo do vídeo que eu posso trazer pra você também aqui no canal. Tá bom? Tchau. 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 Aqui pessoal, essa boina dele eu vou fazer primeiro como se fosse uma montanha, né? Eu vou fazer assim um contorno por cima e depois eu venho ali já fazendo essa parte de baixo. E agora que eu vou dar tudo o acabamento, tá pessoal? Então eu faço ali um formato parecido com a boina dele e aí eu venho já dando um acabamento. Tchau. 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 Aqui no símbolo eu também faço um oval. E agora pessoal, a gente vai fazer o corpo, tá? O corpo eu vou fazer algo semelhante ao corpo dele ali, vem fazendo formas geométricas, né? Eu venho aqui construindo todo o corpo dele de uma forma bem tranquila, faço um círculo ali que é pro ombro, né? Venho copiando o braço dele ali de uma forma bem rabiscada, nada tanto parecido porque é um esboço, né? E depois que a gente vai fazer ali todo o acabamento, então eu venho fazendo ali umas coisas semelhantes com o que eu vejo, né? Ali eu faço um quadrado que é pra mão, depois faço um tipo de um retângulo ali nos dedos, né? Onde eu vou começar a fazer os dedos depois, ok? Eu faço como se fosse um corpo de boneco, corpo de boneco sem nenhum detalhe em si, tá? Faço novamente um círculo no outro ombro e venho construindo o braço de uma forma muito bem rápida, bem rabiscada. E aí, depois eu venho dando todo o acabamento. E aí, depois eu vou começar a fazer os dedos. E aí, depois eu vou começar a fazer os dedos. E aí, depois eu vou começar a fazer os dedos. Agora eu só vou apagar as linhas que eu fiz do esboço pra poder fazer essa construção do Mario, tá? É só apagar tudo e depois vamos fazer um contorno com canetinha preta. E aí, depois eu vou começar a fazer os dedos. E aí, depois eu vou começar a fazer os dedos. E aí, depois eu vou começar a fazer os dedos. Beleza, pessoal. Mario finalizado. E aí, conseguiu fazer? Vai tentar fazer também? Deixa aí nos comentários como é que ficou o seu. E a gente vai se ver num próximo vídeo, hein? Valeu, fui.